As cidades representam só cerca de 5% do território mundial, mas concentram também 75% das emissões de gases com efeito estufa. As cidades provocam uma grande pegada ecológica, porque têm muitas pessoas, muitos edifícios, muitas operações. No entanto, também é nas cidades que se concentra uma massa crítica, que permite inovação, que permite reação, que permite criação e a resolução desses mesmos problemas. Cascais teve hoje neste edifício os passos do Conselho de Glasgow, juntamente com 21 outras câmaras municipais, que vão desde Tel Aviv ao Rio de Janeiro, passando por Estocolmo e Madrid, por exemplo. O Canal Moço foi com o antigo Secretário de Estado, John Kerry, atual enviado especial dos Estados Unidos para o tema do clima, um veterano destas negociações climáticas, e também com o famoso arquiteto Norman Foster. O tema, o poder das cidades. O poder das cidades em matéria de recuperação de crises, em matéria de agilidade na resposta, e em matéria de combate às alterações climáticas. John Kerry referiu-se várias vezes à importância da capacidade transformadora das decisões locais. Em relação ao desfecho da COP, mostrou-se cautelosamente otimista. Referiu que acredita que haverá, nesta cimeira, o maior aumento da ambição na redução dos gases com efeito estufa, de sempre. Mas frisou que a questão mais importante vai ser a implementação. Como é que se passa da ambição, dos compromissos, à ação. E aqui acredita também que o papel das cidades vai ser muito importante. Considera que os Estados centrais têm ainda outro papel muito importante, que é acabar com os subsídios aos combustíveis fósseis. Ele disse que todos os anos são atribuídos cerca de 2,5 trilhões de dólares, a subsidiar estas indústrias que são altamente poluentes. John Kerry também falou do setor privado, dizendo que estava presente mais do que nunca nesta COP e que tinha perspectivas muito positivas sobre o anúncio que o setor privado vai fazer hoje relativamente à alavancagem de mais verbas para apoiar a transição para a descarbonização. Por fim, referiu que esta COP é uma COP da luta pela verdade, pela boa governação e pela responsabilidade. Norman Foster falou do poder das cidades em desenhar as cidades da manhã já hoje e ele deu concretamente ao conceito da cidade de 15 minutos, como aquele que ele considera ser o mais sustentável e inclusivo de todos. O arquiteto de renome internacional deixou esta mensagem especialmente para Cascais. O futuro da sociedade são cidades, portanto cidades estão em estado constante de mudança. Nesse sentido, a única constante é o mudança. E Cascais, qual seria a nossa posição negocial se estivéssemos sentados como parte à volta da mesa da COP? De uma ambição muito forte em matéria da redução das emissões, do aumento do financiamento para países em desenvolvimento, Cascais considera que neste acordo deve ficar muito bem explicitado o reconhecimento pela agilidade e pela capacidade de execução dos municípios em matéria da descarbonização dos transportes, dos edifícios, em matéria da capacidade de mobilização dos parceiros, da proximidade aos cidadãos, da capacidade de restaurar a natureza. Esta capacidade de influência dos municípios tem sido completamente subutilizada pelo sistema das Nações Unidas. Cascais está completamente disponível para assumir obrigações em matéria de redução de emissões, para fazer parte do esforço nacional, para fazer parte do esforço global. E consideramos que todos os municípios em países desenvolvidos deviam seguir este caminho. Esta é a opinião do vice-presidente da Câmara Municipal de Tel Aviv em Israel. Hoje em dia, a gente, os líderes dos municípios, têm um cargo muito importante, sobretudo que é a luta para ter um clima melhor, para ter um mundo melhor. Não é só para a gente, era para as nossas crianças e para todo mundo, para ter um mundo melhor para todos. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.